é o canal sino aqui do recanto ao vivo aqui do bar do petronio a partir de arlindo e petronio petronio arlindo ao vivo a todo o brasil o canal sino aqui do recanto curta e compartilhe nosso canal o petronio arlindo der bobeira petronio tá lascado petronio arlindo é ruim esse cabelo desajuda o petronio morreu tá doendo não quer ganhar mesmo é o senhor né o dinheiro oi morreu o canal sino aqui do recanto ao vivo na partida aqui no bar do petrônio o petrônio é perigoso a gente se conhece não o petrônio olha aqui contra ré não a bola tá colada capricha jogo apostado é jogo apostado eu não faço isso nunca é difícil é jogo e é difícil jogo em passa passa não vai lá petronio sinceramente esse é sujeiro petronio é atende fala alguma coisa aqui que tu vai sujeiro não pra ti vai não eu não quero sujeiro eu não quero a bola pra você o jogo que a bola tá atando aqui eu não podia escolher a boca ela podia escolher o final no jogo que eu fiz foi a diferença é mentira é mentira é mentira não não no jogo sempre vai ter essas coisas é já vai num canto e vai no outro tudo é baixo tudo é baixo é na sua bola essa é complicação de jogo muito bom é a vida é assim mesmo petrônio é rica 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 ao vivo